Lá aquele pôkia, tevo chinar, lóica boita, tók, 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 tók Mariciwa na bala, kóch, 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 kóch Mariciwa na bala, kóch, 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 kóch Coriçama na tor, kóch, 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 kóch Olhe vangal se, tevo bihar, ló aquele pôkia, tevo chinar, lóica boita Mariciwa na bala, kóch, 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 kóch Coriçama na tor, kóch, 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 kóch Coriçama na tor, kóch, 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 kóch iji! Mono! Pargas! Zunho arre, Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Tchau, tchau.